Estamos de volta ao vivo com o SBT e você aqui no SBT Interior. E olha, nós vamos falar de um tema agora que ele confunde muita gente. Tem que ficar atento quando a gente fala de bipolaridade. Porque todo mundo, se você fizer uma pergunta sobre os sintomas, acha que tem. É uma coisa impressionante, mas nem todo mundo tem. E por isso que nós convidamos aqui no nosso estúdio a psiquiatra, a doutora Lívia Penteado, que vai falar pra gente tudo sobre bipolaridade. Boa tarde, doutora. Tudo bem? Boa tarde, tudo bom? Tudo certo. Uma pergunta básica, né, pra gente já entender o que é bipolaridade, doutora? Bom, bipolaridade é uma doença, tá? Ela tem uma origem química no cérebro. Não é uma questão só psicológica, né, de oscilar o humor, como a maioria das pessoas pensam. Ela é genética, nasce com a gente e geralmente se manifesta no adulto jovem, né? Mas também pode acontecer de começar os primeiros sintomas na adolescência e na infância, podendo se confundir com outras coisas, como uma pessoa agitada, como uma dependência química, como um déficit de atenção e hiperatividade, né? Mas ela é uma patologia diagnosticada no Código Internacional de Doenças, uma doença, né? Que requer um diagnóstico médico pra ser confirmado o diagnóstico. Eu não sabia que é genética. Sim. Tem essa carga genética, então. Tem. Puxa vida. E é possível essa bipolaridade? Você falou do adulto jovem. É sempre no adulto jovem ou na criança? As doenças psiquiátricas, em geral, a bipolaridade, ela costuma que o primeiro surto ocorra no adulto jovem. Se ela se apresenta de uma maneira mais grave, o sintoma começa mais precoce, no adolescente ou na criança. É raro um início tardio após os 40 anos, por exemplo, mas pode acontecer. Recentemente eu tive casos de pacientes que abriram o primeiro surto mais tardiamente. Entendi. Nós vamos agora colocar um telão aqui com os sintomas, e aí que o bicho vai pegar, os sintomas da bipolaridade. Olha aqui, bipolaridade, humor, ansiedade, apatia, culpa, descontentamento geral, mudanças de humor, perda de interesse e ou prazer. Quer dizer, aqui a gente tá falando, eu tenho certeza que tem gente que tá vendo o programa agora em casa e tá se identificando com pelo menos uns três desses sintomas. E vai falar assim, puxa, tenho bipolaridade. É isso ou não é? Não é isso. O que eu acho mais importante é dizer pro pessoal que tá em casa o que não é bipolaridade. Porque existe um excesso de diagnóstico por conta das pessoas se autodiagnosticarem pela internet, o que é bom, né, a gente pensar que pode ter uma questão, mas sempre procurar um auxílio médico. Por quê? Esses sintomas acontecem no transtorno bipolar durante a crise. Seja uma crise depressiva, seja uma crise eufórica, né? Não necessariamente a pessoa é continuamente assim. Quando a pessoa é continuamente, tem essas alterações todas continuamente, a gente pode pensar em outros diagnósticos. Pode pensar em um transtorno de personalidade borderline, uma pessoa que tem um déficit de atenção e hiperatividade. Pode pensar em uma pessoa que tem dependência química, nós desconhecemos e ela apresenta esses sintomas, né? A diferença é que o transtorno bipolar, entre as crises, a pessoa pode ter uma vida totalmente normal, né? Então eu digo às vezes pra alguns pacientes, eu posso ser portadora de transtorno bipolar, já ter tido internações e vocês aqui não conseguem perceber porque eu tô me tratando e eu tô fora de uma crise. Não é uma pessoa imprevisível, é uma pessoa normal, mas que na crise apresenta esses sintomas. Mas tem algum outro sintoma que não está aqui, doutora, que seria importante a gente destacar? Tem mais no telão, é isso? Ah, tem mais, olha aqui, ó. Agitação, agressão, automutilação, chega a esse ponto, choro, né? Impulsividade, hiperatividade, irritabilidade, são comuns também. É assim, chama-se transtorno bipolar porque a doença oscila entre dois polos, o polo depressivo, que a maior parte da vida da pessoa, ela pode ter episódios depressivos que se repetem. E tem os episódios maníacos, onde a pessoa entra num estado de euforia, que pode ser algo agradável, com ideias de grandeza, ou pode ser algo mais pra irritação, mania de perseguição, né? O problema é quando, no primeiro surto, a família e os amigos e no trabalho, as pessoas demoram a perceber que aquela pessoa está se alterando. Ela pode passar por chata ou por qualquer outra situação e, na verdade, ela está começando numa crise. Então, quando o sintoma começa, leve, a primeira coisa é insônia, pensamento muito acelerado, a pessoa pode começar a ficar eufórica, trabalhar a madrugada inteira, pode começar a ficar muito extrovertida, que ela não é, aumento da sexualidade que não seja o normal dela, né? Independente de se ela é muito ou pouco, mas começa a fugir do padrão da própria pessoa, né? Então, se você está anotando alguém do seu trabalho ou algum colega que está com essas alterações, procure um profissional. É, o pessoal está falando aqui, ó, que tem mais sintomas aqui pra gente colocar, mas o pessoal está se identificando com o que você está falando. Pessoal do suíter aqui, vamos ver, tem mais sintomas aqui, ó, delírio, falta de concentração, pensamento acelerado, lentidão nas atividades, pensamentos indesejados. Acho que vai muito no que você falou, né, doutora, mas tem um ponto que eu acho fundamental que você tocou e eu queria explorar ele um pouquinho mais. Às vezes, quando é uma criança, quando é uma adolescente, começa a sentir esses sintomas, às vezes a família pode olhar pra esse adolescente, pra essa criança e falar assim, ah, é frescura, é fase, e aí está cometendo um erro grave, é ou não é, doutora? Sim. E aí, assim, o que eu aconselho? As pessoas têm muito medo de procurar o psiquiatra achando o quê? Se eu tenho um sintoma e eu vou ao psiquiatra, 100% de certeza que eu vou sair de lá com o diagnóstico e com uma medicação. Isso não é verdade. Você pode ir simplesmente pra uma avaliação, não pra um tratamento. Estou observando isso em mim, ou no meu familiar, no meu filho, nesse adolescente, queria uma avaliação. Como qualquer médico, você está com uma dor de estômago, procura um gastro, não quer dizer que você vai sair de lá com o diagnóstico de úlcera e vai sair com remédio, né? É uma avaliação. Isso que não precisa ter medo do psiquiatra. Muito bem.